Olá turma, como vão? Espero que estejam todos bem. Esse vídeo tem o objetivo de tratar das noções de autonomia, abstração e independência no que tange aos títulos de crédito. Logo no começo do nosso conteúdo programático, ao falarmos das características barra princípios referentes aos títulos, nós nos deparamos lá com a figura da autonomia. E ao tratarmos de autonomia, vocês devem ter percebido que a doutrina também menciona a abstração e com menos intensidade também menciona a figura da independência. Para que possamos ser mais técnicos, o objetivo desse vídeo é repassar essas noções, especificando um pouco mais a distinção entre elas, porque nós já falamos sobre isso em outro material didático, mas sem uma maior preocupação de distinção entre as figuras. Então vamos lá. Eu vou fazer menção aqui a alguns livros que compõem a bibliografia da disciplina, Direito Comercial 3 ou DIR 543, do curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. Poderia ser outro livro de outros autores, não haveria maior problema, mas como esse material está sendo utilizado no âmbito da disciplina, eu vou mencionar autores cuja obra está disponível na biblioteca virtual da UFOP e que, portanto, podem ser acessados por quaisquer um dos matriculados na disciplina. Então não vai haver problema de direitos autorais para que vocês possam ter acesso ao que eu vou mencionar aqui. E eu quero começar pela noção de abstração. Isso mesmo, abstração. Vamos lá. Olha o que o Luiz Emílio Rosa Júnior fala sobre a abstração. Existe doutrina que denomina de abstração a distinção entre a relação causal e a relação cartular, entendendo que a abstração prende-se aos direitos decorrentes do título, não dependentes do negócio que deu lugar ao nascimento do título. Ele menciona aqui que a abstração se relaciona à distinção entre a relação cartular e a relação causal ou a relação subjacente. Como assim? Imaginemos o seguinte, em uma relação, um contrato, um negócio jurídico de compra e venda, eu tenho o comprador que tem que pagar o preço e eu tenho o vendedor que está vendendo a coisa. O comprador, imagine a seguinte situação, o comprador que tem que pagar o preço, ele vai pagar com um título de crédito, vai entregar um título de crédito. Então esse comprador é devedor de um título. Percebam que existe a relação não cartular, não cambial, que é o contrato de compra e venda. É a causa original tanto da relação obrigacional quanto o motivo para a emissão do título. E existe, uma vez que foi criado o título, a relação cambial ou relação cartular, cujo direito decorre do título. Eu sei que isso pode ficar um pouco confuso quando se tem a imagem de um comprador e de um vendedor, ou seja, as duas pessoas que participaram do negócio jurídico subjacente são também as duas pessoas que estão na relação cambial. Mas vamos imaginar que esse vendedor, com o título em mãos, usou para pagar uma dívida que tinha e transferiu o título. Percebam agora que aquela relação de compra e venda entre o devedor e o credor originário já não alcança a pessoa do atual credor, que é o portador do título. Então com a transferência do título de crédito é possível ver que a relação fundada no título é diferente da relação que deu origem à emissão desse título. E a abstração é justamente isso, essa distinção entre a relação base e a relação cambial. Como assim distinção? Para que finalidade? Bom, aí é o seguinte, aquilo que atinge a relação subjacente, obrigacional comum, e não necessariamente vai atingir o título de crédito ou o direito cambial. Exemplo, nesse caso nosso, o vendedor do bem, que foi quem pegou o título, se tornou o credor do título, ele não entregou o bem. Ele não poderia, portanto, cobrar o valor da compra e venda. Ele não entregou o bem, mas na medida em que ele transferiu o título para outra pessoa, esse portador do título agora é credor em razão do quê? Ele participou da compra e venda? Não. Então ele é credor em razão do título. A causa do crédito dele não é a mesma causa que seria a do crédito do credor originário. Então o que a abstração nos diz? que aquilo que se refere à obrigação original ou ao negócio subjacente não atinge o que se refere ao negócio cambial, ao título de crédito, aos direitos que dele decorrem. Então a abstração é isso. Essa distinção entre a relação cartular e a relação original jurídica subjacente. Poxa, Cláudio, mas você disse então que o vendedor do bem não entregou o bem. No nosso exemplo, não entregou. Poderia então esse sujeito que não entregou o bem cobrar o valor do título, já que a relação cambial é distinta da relação comum? Não, ele não poderia, porque ele participou da relação base. Ele sabe que a obrigação dele não foi cumprida. Então se ele exigisse o pagamento, ele estaria agindo de má fé. Há distinção entre a relação cartular cambial, o direito obrigacional cambial e o direito obrigacional comum. Mas nesse caso, o conhecimento que tem o credor do que aconteceu faz com que ele não tenha legitimidade para exigir o pagamento. O que muda completamente na medida em que o título foi transferido para uma outra pessoa que, de boa fé, sem saber do que havia acontecido, do não cumprimento do contrato, de boa fé aceitou o título. Pessoal, qual é o sentido disso? Primeiro, segurança do crédito. Você vai receber um título que alguém está usando para te pagar se você tiver a confiança que o direito que dele decorre realmente existe e pode ser exigido. Então você não precisa, de acordo com a abstração, ficar buscando a história original. Ah, mas então o título foi emitido em razão de uma compra e venda? O bem foi entregue? Havia algum vício? Você não precisa saber isso. Se o título chega até as suas mãos, você está de boa fé e o título é regular formalmente, você tem o crédito. Então, isso é que é a abstração. Mas percebam que a abstração passa a ter os seus efeitos com relevância no momento em que o título circula. Circular aqui, eu quero dizer ser transferido, passar da propriedade A para B. Então, o A era o credor, agora é o B. O B tem o seu direito decorrente do título e não da relação original que justificou a emissão do título. Então, isso é o que nós devemos entender por abstração do título de crédito. É uma coisa que se refere, uma qualidade que se refere ao título. O título é abstrato. Obviamente, gente, nem todo título de crédito é abstrato. Essa é uma característica geral. A maioria dos títulos, eu acho que a gente pode dizer que tem essa característica, mas haverá títulos que não. A duplicata, por exemplo, que nós estudaremos, ela traz em si mesma a menção ao negócio subjacente. E o seu regramento leva isso em consideração. Então, nem todo título vai ser abstrato. Há títulos de crédito que não são. Então, isso é abstração. E essa relação entre abstração e circulação. É com a circulação que a abstração se mostra com maior clareza. E isso na bibliografia vocês vão encontrar. Eu vou colocar aqui um trecho do André Luiz Santa Cruz, em que ele diz basicamente isso. A circulação do título é fundamental para que se opere a sua abstração. Ou seja, para que o título se desvincule completamente do seu negócio originário. Posto em circulação, o título passará a vincular outras pessoas que não participam da relação originária e que, por isso, assumem obrigações e direitos tão somente em função do título representado pela Cártula. Mas e a autonomia? A autonomia se refere às obrigações presentes no título entre si. Se em um título de crédito eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco pessoas devedoras, a obrigação de cada uma é independente da obrigação da outra. Vejam só, até agora, ao tratarmos de abstração, falamos da abstração do título em relação à causa. Ao falarmos de autonomia, nesse momento, nos referimos à autonomia das obrigações previstas no título, umas em relação às outras. Como assim? Imaginemos aquele exemplo anterior. Uma pessoa emitiu um título de crédito em razão de um negócio jurídico qualquer. O primeiro credor que recebeu o título, transferiu o título. A depender do título de crédito, ao transferir, ele vai se tornar obrigado também. Então, aí eu já tenho dois obrigados. O obrigado principal, que foi quem emitiu o título, e esse co-obrigado, que ao transferi-lo, se obrigou também. Aí vamos imaginar que nessa transferência, houve quem avalizasse o título. O aval, nós vamos ver com mais calma, é uma espécie de garantia. Então, uma garantia fidejussória. Então, a pessoa foi lá e garantiu o cumprimento do título. Já são três devedores aí. Agora, imagina o seguinte. Descobre-se que o emitente do título de crédito, lá no momento da emissão, ele era absolutamente incapaz. E a assinatura dele é nula, de forma que ele não foi vinculado. Se pensássemos, tal como no direito comum, nesse momento poderíamos entender que todas as obrigações são nulas. Mas não. A obrigação de quem não poderia se vincular no título não existe ou é nula. A obrigação de quem recebeu o título e transferiu existe. A obrigação de quem deu o aval existe. Ou ainda vamos imaginar o seguinte. A pessoa que avalizou a obrigação a qual ela deu a garantia é inválida. Se isso acontecesse com uma fiança, entenderíamos o quê? O acessório segue o principal. Se a obrigação principal é inválida, a garantia também é. Mas aqui não. O aval se mantém, mesmo que a obrigação garantida seja tida como inválida. Então, isso é o que nós chamamos de autonomia. O que acontece com uma obrigação presente no título não necessariamente vai atingir as demais obrigações. E, mais uma vez, aqui o que acontece é um reforço à segurança do crédito. Na abstração, você não precisa preocupar com o negócio jurídico que deu origem ao título. Se o título chegou formalmente regular para você, está ótimo. E agora? Você não precisa, na autonomia, você não precisa se preocupar com a obrigação anterior, se outras assinaturas são válidas, se o motivo da transferência do título da pessoa que transferiu para aquela que transferiu de novo para você tiver algum vício, isso não te atinge. Então, a autonomia se refere às várias obrigações que podem estar em um mesmo título e que são independentes, autônomas entre si. Pessoal, na dúvida, vamos lembrar o conceito de título de crédito do Código Civil, que é aquele conceito do César Vivante. Ele fala assim, ó, título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo. O direito é que é autônomo no texto da lei. Então, estamos falando de autonomia? Autonomia das obrigações, dos direitos que decorrem da cártula entre si. Estamos falando de abstração? Abstração do título em relação ao negócio que lhe deu causa. Eu ainda quero chamar a atenção, eu já mencionei aqui dois livros que estão presentes na nossa bibliografia e que já foram mencionados no ambiente virtual da disciplina. Então, é só você clicar, você vai lá e encontra. Eu ainda quero mencionar o Marlon Tomazetti. Então, há uma passagem do livro de títulos de crédito, o manual de títulos de crédito dele, em que ele diz o seguinte, A autonomia qualifica o direito cambiário dos sucessivos titulares entre si. Sob o ponto de vista dos sucessivos credores, a autonomia se aplica em duas situações essenciais a saber. A. Ao credor de boa fé, não são oponíveis matérias ligadas a terceiros. B. Não pode ser oposta ao possuidor do título a falta de legitimidade de quem o transferiu. Então, está aí. Se você é o devedor de um título, aparece alguém e fala, olha, eu sou o portador do título, me pague. Você não pode alegar para não pagar a essa pessoa o motivo que você teria para não pagar ao primeiro credor a quem você entregou o título. Ou ainda, imagine que o título tenha sido extraviado. Se chegou à mão do credor, do portador atual, e ele está de boa fé, e o título é formalmente regular, ele tem o direito. Porque não importa o que aconteceu antes, se outras transferências foram inválidas. Isso é o que é a autonomia, nos termos da doutrina dominante na atualidade. E para fechar, gente, independência. O que nós devemos entender por independência? Nem toda doutrina vai concordar quanto a isso, mas o que me parece ser majoritário e o melhor entendimento é dizer que a independência é aquela situação em que o título independe de outros documentos para que o direito possa ser exercido. Então, independência para cobrar o valor contido na cártula precisa só da cártula? É. Então, é uma cártula dotada de independência. Mas, a noção de independência, a depender do autor que você possa utilizar para estudar, pode ser mencionada de modo distinto. Por fim, gente, tomar cuidado que na construção das frases, das explicações, as expressões autonomia, independência, abstração, elas são utilizadas, às vezes, de modo meio que menos compromissado. E aí, nós vamos ter que tomar o cuidado de entender do que se trata. Por exemplo, eu já vi, não vou mencionar aqui, mas eu já vi explicação de autor falando que a abstração é a autonomia que o título tem em relação à causa. Quer dizer, para explicar a abstração, já está usando a expressão autonomia. Isso nós vamos ter que saber identificar. Então, para fechar, estamos falando de um distanciamento do título em relação à sua causa de emissão, uma independência do título em relação à causa, uma autonomia do título em relação à sua causa. Isso é abstração. Se, por outro lado, estivermos tratando da autonomia das obrigações que compõem o título entre si, da independência entre elas, aí nós estamos falando de abstração. E, por fim, se avaliamos que um título pode ser cobrado, executado, sem nenhum outro documento, além da própria cártula, estamos falando de independência. Bom, o vídeo basicamente era só para esclarecer essas três noções e, obviamente, para tentar submetê-los um pouco mais a esse conteúdo de direito empresarial. Eu vi algumas pessoas respondendo no fórum lá, no ambiente virtual da disciplina, dizendo que a matéria é muito difícil, pois uma coisa que facilita é justamente essa exposição à matéria. É vocês estarem submetidos a tratar disso, a ouvir falar disso, a ler sobre isso. vai dando pouco a pouco uma maior familiaridade e, assim, o que antes parecia tão difícil vai se tornando... Não vou nem dizer que é fácil, porque aqui em casa minha esposa falou, não fala que direito empresarial 3 é fácil. Não, porque vai parecer que você está esnobando do povo. Eu, particularmente, não acho tão difícil assim. Mas não vou falar que é fácil, não. Vou dizer que quanto mais nós tivermos contato com o conteúdo, menos difícil vai ficando. Então, por enquanto é só, pessoal. Espero que vocês estejam acompanhando e evoluindo no conteúdo programático. Vou ficando por aqui, deixando meu abraço a todos. Até a próxima.